Eu estou abandonada. Pessoal, eu peço socorro. O serviço social de manipulado. Está péssimo. A verdade é essa. O que está acontecendo aqui? Praticamente a gente está abandonado. Minha irmã está nesse estado. É só eu para cuidar dela. O que a sua irmã teve? Ela teve um AVC. Ela não anda, não fala, não come. A gente tem que virar as coisas. E ela tem uma gastro. E a graça dela faz mais de um ano que já está assim. Está com uma infecção forte. E a gente não tem os médicos. E quando ela precisa de um médico aqui, aonde você leva ela? Eu levo sempre no hospital de Meiporã. Antigamente eles iam buscar, que tinha que trocar a sonda, que era a sonda analisar. Aí está. Agora se a gente leva lá, eles falam assim, a gente não pode pôr a mão. Aí eu tenho que retirar ela de lá, levar para o Flávio da Rocha, tenho que pagar carro. Chegar em Flávio da Rocha resolvia. Só que agora não é no Flávio da Rocha, mas é no Hospital das Clínicas. E o que eles alegam que em Meiporã não tem médico para isso? Não tem médico para ela, mas para ela não tem solução. Se ela for lá agora, do jeito que ela está aí, ela fica lá, toma um soro lá, ela fica drogada.